Música Bem-vindos ao programa CPLP na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente eleito do Brasil afirmou que veio a Portugal aprender com o sucesso do Primeiro-Ministro e do Presidente da República Portuguesa. Lula da Silva saudou a esperteza política de Marcelo e os feitos políticos de Costa. E dizer que na minha viagem aqui eu vim aprender. Eu vim aprender com a esperteza política do presidente Marcelo. E vim aprender com o primeiro-ministro, Antônio Costa, porque ele inventaram uma tal de geringonça, que era o que a gente sabia. Ganhou as eleições, sabe? Depois consertou a economia portuguesa. Depois eu vi a notícia de que ele ia perder, que não estava dando certo. E o que aconteceu foi que ele sozinho ganhou e fez maioria. Então eu vim aqui também para aprender o sucesso desses dois, do presidente e do primeiro-ministro, para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo. É isso que eu vim aqui também aprender e agradecer ao companheiro Antônio Costa. Antônio Costa afirmou que Portugal já tinha muitas saudades do Brasil. Agradeceu ao presidente agora eleito, Lula da Silva, por ter escolhido o país como o destino da sua primeira viagem bilateral. Queria começar por agradecer ao presidente Lula por ter escolhido Portugal como a sua primeira viagem bilateral após a sua eleição e ainda antes de tomar posse. O mundo tinha muitas saudades do Brasil, precisava que o Brasil regressasse à defesa dos valores da democracia, ao combate contra as alterações climáticas, à defesa do ambiente, àquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil há muito tempo que não estamos juntos e eu pessoalmente tinha muitas saudades do presidente Lula. E por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar, a recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados e temos muito a fazer em conjunto. Este ano celebram-se 200 anos da independência do Brasil, é uma história muito bonita, de um país fantástico e um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de Janeiro vamos voltar a ter o Brasil perto de nós e vamos continuar esta caminhada que há 200 anos começámos entre duas pátrias independentes e que já há uns séculos tínhamos em comum. Presidente Lula, muito obrigado pela sua visita. Vamos em frente. A ação de protesto realizado em Lisboa por militares das Forças Armadas e profissionais dos serviços de segurança em Lisboa não teve interlocutor. Neste momento o que está em cima da mesa é uma verdadeira valorização salarial dos profissionais das Forças de Segurança e dos militares das Forças Armadas. Posso dizer que há 12 anos, quase há 13 anos, que a tabela salarial dos militares das Forças Armadas não é revista. E a questão da valorização das carreiras dos militares das Forças Armadas. Isto é importante. E nós, com esta ação de protesto, que as estruturas que organizaram esta ação de protesto estão muito satisfeitas pela adesão que está a tomar, queremos que esta ação de protesto leve ao conhecimento de quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de poder, base a redundância, melhorar tanto as condições salariais como as condições, como a valorização das carreiras dos militares das Forças Armadas. Tenham em atenção que estamos aqui, militares das Forças Armadas, profissionais das Forças de Segurança, a exigir e a pedir que seja visto com atenção esta questão. Nós somos homens, somos trabalhadores em uniforme, somos cidadãos em uniforme, que temos sempre esta propensão de cumprir as leis. E também queremos que as leis sejam cumpridas por parte que nos governa. É triste que num dia como hoje, e estando isto anunciado largamente como está, tendo sido comunicado às autoridades que aqui estaríamos e que havia a perspetiva da entrega de um documento, estranhamos que na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro não tenha havido sequer um assessor para receber o ofício que lhe tínhamos a dirigir. Não queremos com isto condicionar a agenda do Sr. Primeiro-Ministro, que seguramente há de ser muito complicada, até por via do Mundial de Futebol, que se calhar é mais importante para o Sr. Primeiro-Ministro. Agora, o que para nós é profundamente ofensivo é não haver ninguém naquela casa, que não é a casa do Primeiro-Ministro, é onde o cidadão que temporariamente desempenha as funções do Primeiro-Ministro está na casa que é de todos nós, e a casa que é de todos nós não se abriu àqueles que têm permissão de defender a nação e assegurar o bem-estar e a segurança dos cidadãos. É muito estranho, é triste, mas cada um faça a sua leitura. Em Portugal, enfermeiros começaram na quinta-feira uma greve de quatro dias. Exigem a contagem de pontos nas suas carreiras e a paridade com os licenciados da administração pública. Nós viemos precisamente hoje aqui ao Ministério entregar um pedido de reunião para iniciar um novo processo negocial com a vista da reposição da paridade entre a carreira de enfermagem e os técnicos superiores da administração pública. E com este objetivo vamos realizar uma greve a 22 e 23 de novembro, sendo certo que caso o Ministério não abra este processo negocial, outras formas de luta se irão desenvolver, incluindo naturalmente greves. Além disto, nós vamos começar uma greve amanhã, também por isto, mas e ainda porque o Ministério da Saúde, e isso valorizamos, a contagem de pontos aos sítios e aos colegas que foram reposicionados, o Ministério da Saúde continua a não assumir claramente o pagamento de retroativos desde 2018 e a não corrigir as instituições relativas. E portanto, não há qualquer justificação para que o Ministério não assuma claramente isto, o pagamento dos devidos retroativos desde janeiro de 2018 e a correção das justiças, e não há qualquer justificação para que o Governo e o Ministério da Saúde discriminem negativamente os enfermeiros, isto é, discriminem no sentido do seu salário, voltar de novo, como aconteceu antes de 1991, os licenciados em enfermagem terem um valor económico do seu trabalho, terem uma remuneração inferior aos outros licenciados da administração pública. São greves que, portanto, das 8 da manhã até às 24 horas, portanto, abrangem o conjunto dos turnos. Para esta greve, enfim, naturalmente iremos assegurar os serviços mínimos que estão definidos e o que esperamos é que, de facto, os enfermeiros manifestem o seu sentimento de injustiça que sentem face a estas não clarificações, às não resoluções, a esta discriminação por parte do Ministério da Saúde. Importa referir que o Ministério da Saúde discrimina em relação à contagem de pontos os enfermeiros face ao restante de estabilidade da administração pública, porque os restantes de estabilidade da administração pública foram posicionados e foram recebendo desde janeiro de 2018. O Ministério da Saúde atrasou 4 anos esta contagem de pontos e agora diz que é por ser muito dinheiro que não pode pagar desde 2018. Por outro lado, o Ministério da Saúde penaliza os enfermeiros com mais anos de serviço e com melhores qualificações, porque os enfermeiros que adquiriram especialidade, promoveram concursos superiores de especialistas, chefes e supervisor, e até que assumiram responsabilidades de formação e que foram provistos também de graduados, esses enfermeiros são penalizados na contagem de pontos. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que os responsáveis políticos portugueses estarão no Campeonato do Mundo de Futebol no Catar. O objetivo é apoiar a seleção nacional e não a violação dos direitos humanos ou a discriminação das mulheres nesse país. Eu não quero fugir à questão do Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é onde é. Todos nós temos uma posição sobre o que é que é o Catar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja naquele Campeonato do Mundo é que é uma das poucas seleções, aliás como a do Brasil, que conseguiu ser apurada para aquele Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é lá. E quando formos lá, não vamos seguramente apoiar o Catar, o regime do Catar, a violação dos direitos humanos no Catar, a discriminação das mulheres no Catar. Não. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional. Vamos apoiar a seleção de todas as portuguesas e de todos os portugueses. A seleção que veste a bandeira. É essa seleção que nós apoiamos. Apoiamos no Catar, apoiamos em França, apoiamos na Índia, apoiamos na China, apoiamos na Rússia, apoiamos onde a seleção estiver. É a nossa seleção e nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira e a nossa representação. A única divergência que podemos ter mesmo com o Presidente Lula é quem é que vai ganhar a final. Olha, eu posso humildemente dizer a vocês que, depois de 20 anos, chegou outra vez a vez do Brasil votar a ser campeão do mundo. Primeiro porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo porque um país que é tetracampeão não vai, que é a Itália. Terceiro porque o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, nunca tive tão esperançoso que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, eu ficaria muito feliz, porque acho que Portugal, depois de ganhar a Copa da Europa, merece ganhar uma Copa do Mundo. O Primeiro-Ministro de Portugal manifestou apoio à intenção do Presidente eleito do Brasil organizar a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Costa afirmou ter esperança na conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia. A Amazônia é uma causa global. Como disse o Presidente Lula, de uma forma muito diplomática, não é uma responsabilidade exclusiva do Brasil. É uma grande reserva da humanidade e, portanto, deve ser uma responsabilidade coletiva de toda a humanidade. E se o Brasil pretende organizar a COP30 na Amazónia, seguramente com o nosso apoio contará, porque é muito importante que assim aconteça. E temos que estar juntos no espaço da CPLP, temos que estar juntos nas Nações Unidas, temos que estar juntos nas grandes causas globais e temos que estar juntos também no esforço que é preciso fazer para aproximar a União Europeia da América Latina em geral, do Mercosul em particular. E aqui é uma grande responsabilidade que Portugal tem, que o Brasil tem, porque como países irmãos, como os pontos mais próximos de um lado e do outro do Atlântico, temos a obrigação de ajudar os nossos parceiros europeus, o Brasil a ajudar os seus parceiros da América Latina para estarmos todos juntos, porque é preciso esta grande força no Atlântico entre a Europa e a América do Sul. O líder da UNITA de Angola aconselhou o governo angolano a seguir Cabo Verde para as eleições autárquicas que devem acontecer em 2023. Nós não temos condições de arrumarmos devidamente o país que temos, de correspondermos à esperança de empregabilidade, de desenvolvimento, de segurança, de educação, de energia, de boa estrada, se não tivermos os municípios com legitimidade do cidadão, eleitos os seus dirigentes. Este é um governo autónomo e complementar que assusta os regimes ditatoriais. Assusta os regimes que não respeitam a democracia. As autarquias devem ser realizadas e devem ser realizadas em 2023. Não é uma promessa minha, não. Nós fizemos esta promessa e alguém nos seguiu. E nós não convidamos para que fôssemos seguidos nesse tipo de promessas. E temos aquelas promessas que não são só nossas, são também de quem hoje está sentado na cadeira da governação. Então não vamos frustrar o nosso povo. Vamos realizar as autarquias. Mas não as autarquias que sejam a negação da realização do poder local. Porque já estamos a perceber que o formato e o caminho que nos querem trazer em novas partilhas administrativas e outras que tais, são em parte o contorno da realização das autarquias locais em simultâneo em todos os municípios do nosso país. Em Angola, o líder da UNITA disse que é preciso normalizar as eleições por ter vivido um ambiente de terrorismo de Estado devido ao processo eleitoral. Nós vivemos o ano todo de 2021 formatado em função das eleições de 2022. E não bastou o Covid, que nos trouxe já imensos problemas, vieram os jogos sem limite. da tentativa da manutenção do poder. Para além daquilo que são os referentes democráticos. E os referentes de um Estado democrático e de direito. Eu diria, e afirmei ontem também, que nós tivemos uma pré-campanha toda ela sobre circunstâncias não democráticas. E é por isso que os parabéns aqui dados fazem muito sentido, porque praticamente os últimos três anos foram anos de um conflito sem limites, sem regras, sem normas, sem parâmetros democráticos, desadequados a um Estado democrático e de direito. Desadequados aos valores constitucionais, que estão bem respaldados na Constituição da República de Angola e nas leis da República de Angola. Mas, apesar disso, nós fizemos uma abordagem completamente positiva. Uma abordagem de paz, uma abordagem de diálogo, uma abordagem de festa. O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, disse que radicalismo e a ignorância do bolsonarismo ainda continuam vivos no país. Eu entendo um processo no Brasil que a gente não conhecia, que é o processo da violência da extrema-direita. Eu nunca vi a esquerda praticar 10% da violência que a extrema-direita está fazendo no Brasil. Nunca vi. Nunca vi. Então eu acho que é importante a gente ter em conta que a gente derrotou o Bolsonaro, a gente ganhou as eleições, mas o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo ainda estão vivos e nós precisamos derrotá-lo. E vamos derrotá-lo sem utilizar contra ele os métodos que eles utilizaram contra nós. A gente não quer perseguir. A gente não quer violência. O que a gente sonha é plenamente impossível conquistar. O que não é possível aceitar é que um país que é o terceiro maior produtor de alimento do planeta Terra, um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, que nesse país as pessoas se dirigem no assunto para pegar um osso para comer ou para a pessoa procurar a carcaça de frango, o que não é possível é você ter 33 milhões de pessoas que não comem, que não almoçam, que não jantam. É preciso melhorar muito mais. E não adianta dizer, ah, o Lula está gastando dinheiro com a educação. Não estou gastando dinheiro, estou investindo, estou investindo. É o melhor dinheiro que o governante pode aplicar. O primeiro-ministro de Portugal acusou o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, de ter escrito um livro com mentiras e deturpações a seu respeito. Acusa-o ainda de ter montado uma operação política de ataque ao seu caráter. Hoje é um dia de um centenário de um grande escritor que escreveu dezenas de notáveis obras. É mesmo o pior dia para falar de um livro que cada página que se vai conhecendo se percebe que é um conjunto de mentiras, meias-verdades, deturpações. Eu, sobre esse assunto, já disse a semana passada o que tinha a dizer. Doutor Carlos Costa entendeu que devia montar uma operação política de ataque ao meu caráter, de ofensa da minha honra e da minha honorabilidade. Está no seu direito, mas eu também estou no direito de defender o que cada pessoa tem de mais importante, que é o seu bom nome. Eu estou há anos suficiente na vida pública para não admitir que quem quer que seja, lá por ter sido o governador do Banco de Portugal, ou ter sido o que quer que seja, minta, a meu respeito, dos meus atos e das minhas intenções. A história esclarecerá a tudo, felizmente, e felizmente há muitas pessoas que conhecem a história. E, portanto, eu confio na justiça e a honra antigamente levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios num Estado civilizado, numa democracia, num Estado de Direito, que é apurar e esclarecer a verdade nos tribunais. É isto que eu já disse a semana passada que faria e cada página que vou conhecendo o livro só justifica a minha decisão. Portanto, o doutor Minal Magalhães e Silva, representar-me-á pelos meus legislares adequados para a defesa do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração. E é, portanto, com essa tranquilidade quanto àquilo que fiz na minha vida política ao longo de todos estes anos, e em particular nesta matéria, que não preciso de andar aqui a fazer polémicas e deixarei para tratar, num lugar próprio, que são os tribunais, a defesa do meu bom nome, da minha honra e da minha consideração, porque isso eu, efetivamente, não passei mandato a ninguém para que me ofenda. O presidente da República de Portugal defendeu o primeiro-ministro a propósito das acusações do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Marcelo Rebelo de Souza considerou que as autoridades portuguesas atuaram em nome do interesse nacional do caso que envolveu Isabel dos Santos. Esse acordo que foi laboriosamente construído num diálogo que envolvia o senhor governador do Banco de Portugal, os acionistas angolana e espanhóis, o governo, que ia acompanhando, obviamente também. Eu próprio ia acompanhando, uma vez que me tinha atravessado com a assinatura no diploma. No momento crucial em que ia ser, porventura, objeto de acordo, perante a posição do BCE, transmitida pelo Banco de Portugal, a senhora engenheira rompeu o acordo, partiu para a Angola e, portanto, acabou por avançar à aplicação dura e crua da lei que lhe era desfavorada. Isto, portanto, para concluir o seguinte serenamente. Primeiro, que estávamos todos de acordo quanto ao que era preciso fazer. O que era preciso fazer era fazer o que o BCE achava, o que desbloqueava a situação do BPI, que significava um sacrifício da posição, dos interesses da engenheira Isabel dos Santos. Estávamos de acordo com o próprio. O primeiro-ministro, o governo, o governador do Banco de Portugal, era assim. Segundo, que podia ter sido aplicado tudo isto por acordo, mas a senhora engenheira, perante a posição do BCE, afastou-se do acordo. Terceiro, assim, vingou a lei e que foi aplicada, obviamente, de uma forma clara e que lhe foi desfavorável. E é evidente que isso, pois, teve custos no relacionamento com o governo, com as autoridades, isso foi a própria chefia do Estado angolano. Em nenhum momento, da parte de todos os que interviaram, e fomos estes, do lado oficial, em nenhum momento, algum dos intervenientes, jamais pensou que uma solução fosse, se a senhora engenheira persistisse a não aceitar o acordo, deixar de aplicar a lei, que lhe era desfavorável. E, portanto, da parte do seu governador, era a posição. Da parte do governo, era a posição tão clara que, antes mesmo de eu ser presidente, já me apresentou o diploma. O presidente do PSD de Portugal insistiu que o primeiro-ministro deve explicações políticas ao país sobre acusações de intromissão política no Banco de Portugal. Pediu transferência às autoridades europeias para que se saiba a verdade sobre o Banif. Nos últimos dias, em Portugal, veio a público uma polémica a propósito de pertenças e intromissões do poder político, do primeiro-ministro, diretamente, no âmbito da atuação do Banco Central, do Banco de Portugal, e, portanto, uma intromissão que atenta contra a independência do Banco Central. O Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, confrontado com a situação, que está avertida numa publicação, num livro, em que o ex-governador do Banco de Portugal conta vários episódios da sua relação com o governo português, o Sr. Primeiro-Ministro limitou-se a negar essa intromissão e a remeter para um processo judicial que vai mover contra o governador o dirimir desse diferente. Só que, minhas amigas e meus amigos, uma coisa é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, tem para dirimir com o ex-governador do Banco de Portugal, também ele, Costa, Carlos Costa. Isso podem fazer nos tribunais. Mas há uma questão política que nós não temos de esperar pelos tribunais para poder aferir. Em primeiro lugar, é saber se houve ou não houve essa intromissão. E, em segundo lugar, porque isso tem a ver com o funcionamento das instituições europeias, é que, nesse mesmo escrito, o ex-governador do Banco de Portugal, com documentação que também juntou às suas palavras, denuncia que, em 2015, perante um processo de venda de uma instituição bancária portuguesa que estava em curso, o governo português estava já a dialogar com as instituições europeias com vista à resolução dessa instituição bancária. E o facto de ter vindo a público que o governo português estava a fazer essas diligências na Europa fizeram com que o valor do banco diminuísse de forma abrupta e que ele, em vez de ter sido vendido, tenha sido, por assim dizer, oferecido àquele que veio a ser o titular que lhe veio a suceder em termos de propriedade. Nas instituições europeias, é preciso que haja transparência, é preciso que haja também uma colaboração para nós todos sabermos a verdade. E para que não aconteça como muitas vezes acontece, que são os dirigentes governativos dos Estados-membros terem uma verdade quando falam dentro dos seus territórios e terem outra verdade quando vão a Bruxelas ou a Frankfurt fazer algumas reuniões. Foram as informações de hoje. Voltamos na quinta-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto